Você vem pra passar o fim de semana Eu fiz juiz estar tudo bem Mesmo duro ou com grana É que você ignora Tudo que eu faço, depois vai embora Desatando os nossos laços Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Você vem pra passar o fim de semana Eu fiz juiz estar tudo bem Mesmo duro ou com grana É que você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Desatando os nossos laços Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar E diga 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 Tchau.